E aí Fifi, seja bem-vindo ao Japão. Nessa saga de vídeo vamos explorar o mundo dos motores. Vamos ver moto, carro, caminhão, trem e metrô aqui do Japão. Conhecer alguns bairros e paisagens únicas que só o Japão pode nos proporcionar. Te convido a se inscrever nesse canal, pois aqui você vai encontrar os melhores vídeos e mais completos do YouTube brasileiro. Então já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Deixa um comentário aí no final do vídeo, hein? Pra o Fifi, o gol pra nós. Chegamos, baseada. Adivinha onde eu tô? Adivinha onde eu tô? Calma aí que eu vou dar uma dica aqui, ó. É isso aí, meus parceiros. Tô no Japão, mais precisamente aqui perto de... Perto não, estamos em Chinjuku. E hoje eu vou dar uma olhada nas modos. Nos outros dias aqui a gente passa o turistano, eu tô em Lua de Mel com a Isabela, a gente acabou de casar. Fizemos um casamento do século. Inclusive vou postar uns vídeos aí no shorts, os cantores que a gente contratou e tal. Hoje, né, foi um dia que eu tirei pra gravar vídeo que o pessoal do meu canal gosta, né? Que é vídeo de moto. Mas, antes de gravar os vídeos de moto, vou mostrar pra vocês um pouco das ruas aqui de Tóquio, que eu tô em Tóquio, né? Chinjuku é uma cidadezinha de Tóquio. E aqui, ó, tem vários comerciozinhos, ó. Tá vendo? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Muito comércio, muita coisa legal pra ver. Inclusive, a gente já andou bastante aqui e eu tô postando tudo no meu Instagram. Segue o meu perfil arroba donas ou meu perfil reserva, que é arroba donaspessoal, tá? Quando você não me achar no arroba donas, você vai me achar no arroba donaspessoal, que eu posto nos dois perfis, tá bom? Lá no Instagram. Então, estamos aqui no... E agora senti da estação de metrô. Uma coisa que eu não sabia sobre Tóquio, mano, é que aqui, rapaziada, é muito quente. Muito, muito quente mesmo. Tipo, lógico, né? Agora no verão. Mas é um quente, abafado, igual hoje. Aqui tá 23 graus. Você vê que nem tá sol, mas tá abafado. Nós chegamos pegar aqui, 32 graus, velho. Meu, que calor. 32 graus e, tipo assim, nem tava sol. Tava tipo um mormacinho, mas é muito abafado, muito abafado mesmo. Então, nós viemos numa época do ano, no verão, bem calor mesmo. O pessoal fala que quando é frio aqui também é bem frio. Tem cidades e cidades, né? Tem cidade que é mais fria, tem cidade que é mais de boa, tem cidade que neva, né? Enfim. Mas é bem legal, eu adorei aqui. Tem vários centrinhos aqui como esse. Esse aqui é um centrinho comercial que tem tudo. Ali também, tem, ó. E, mano, as primeiras impressões de Tóquio é um lugar bem tecnológico, sabe? Em questão de... Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Eu tô andando aqui, ó. Deixa eu aumentar o brilho pra vocês verem. Só usando o Google Maps, tá ligado? E aí o Google Maps dá certinho. Eu já peguei amanhã, a gente já tá aqui. Chegamos aqui dia 8, dia 9, chegamos aqui. Hoje é dia 16. Então, estamos aqui hoje há 7 dias exatos. Aqui são 12 horas a mais do Brasil. Então, hoje aqui é 9 da manhã. No Brasil é 9 da noite de ontem, do dia 15. Hoje é dia 16. É, isso. No Brasil é dia 15 ainda. Então, é bem, bem diferente essa questão. Já entramos na estação de trem aqui, de metrô, mais precisamente. E, cara, o pessoal aqui é extremamente educado, tá ligado? Só eu que falo no alto, só eu falo alto. Inclusive, em vários lugares eu tenho que me policiar, porque eu tô conversando com a Isabela e eu começo a gritar, né? Porque a gente tem esse hábito de falar alto. O metrô aqui, ó, tem muito comércio já dentro do metrô, ó, farmácia, conveniência, ó. Agora eu preciso ver pra onde que eu vou. QO, 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 QO. Aqui, ó, QO New Line, ó. Tá vendo? O Google Maps dá certinho, ó, pra onde a gente tem que ir. Mas também tem bastante balcão de informação aqui. O pessoal é bem, bem receptivo. Uma coisa que eu reparei aqui, ó, ó o silêncio. Tá vendo, o pessoal, tipo, não, 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 fala muito baixo, sabe? O pessoal é muito educado aqui, muito mesmo, mano. Todos os lugares que eu vou, que a gente vai, assim, o pessoal, sabe? Tratar a gente muito bem, dar 50 bom dias, 50 boa noite, 50 obrigado, sabe? E eles fazem assim, tipo, tipo, arigatouzaimasu, o raiô, gozaimasu. Qual que é o outro que eles falam pra dar oi? Esqueci o nome, não, esqueci, mas tem um outro também que dá pra dar oi. Eu aprendi o básico, né? Que é falar oi, falar obrigado e pedir licença, que é sumir macém. Então, a gente vai se virando com o que a gente aprende, com o que a gente pode. Mas eu falo um inglês de 0 a 10, nota 7, mas dá pra desenrolar bem, dá pra entender tudo, sabe? Então, o meu inglês é um bom inglês. É um inglês que todos os lugares do mundo que eu já viajei aí, eu consegui me virar bem. Já fui pra França, já fui pra Itália, já fui pra Portugal falar português, né? Já fui pra Espanha, meu espanhol também consigo desenrolar bem. O espanhol é mais fácil da gente desenrolar, sabe? Você mete um portunhol ali, uns teres, peruquê, já dá tudo certo, pessoal que já entende. Ó, K-Line reto. E aí eu vou, agora eu tô indo, nem sei pra onde eu coloquei aqui, coloquei na Yamaha. Então vamos na Yamaha primeiro, depois da Yamaha eu já montei um roteirinho aqui, a gente vai pra... Ah, K-Line reto. Depois da Yamaha a gente vai na KTM. E é isso, vambora. Hoje a Isabela não veio comigo porque como eu quero fazer bastante vídeo, quero filmar, então eu falei, a vida, fica aí, porque eu quero filmar moto, eu não quero ir com pressa, sabe? Ó, eu baixei um aplicativo chamado Suica. Tá vendo, ó? E aí ele mostra pra gente certinho. Calma aí. Eu entrei aqui e nem me atentei, o que eu tô fazendo? Enfim, ó, ele mostra certinho aqui e ele cobra. Tá vendo, ó? Ele já cobra já, pra você não precisar ficar comprando o ticket. Isso aqui foi uma dica de uma japonesa que me segue, que me explicou. Eu preciso ir pra estação... É, qualquer lugar aqui, eu acho que eu chego lá. E eu vou seguir no fluxo aqui, eu preciso entrar pela plataforma 3. Será que eu tô certo aqui, mano? Ali, ó, 1, 2 e 3, ó, eu acho que é aqui, ó. É, ó. K-Line, eu tenho que ir sentido. K-Line. Aqui, ó, K-Line. K-Line. K-Line, não sei o quê. Então, por aqui mesmo. K-Line, não sei o quê. Vamos ver se é aqui mesmo. Eu acho que é aqui mesmo. Ó, 1, 2, 3, K-Line, ó. Por aqui, eu raxi, ó. Isso você tem que ficar atento com a plataforma que você tem que pegar, pra você ir pro lado certo, tá ligado? Aqui, o lado esquerdo é o lado, normalmente, da mão. Os carros aqui, é tudo do lado direito. E, opa. Os carros aqui são do lado esquerdo, o piloto, né? Não, os carros aqui são do lado direito, o piloto. E a mão é do lado esquerdo. Então, você sempre vai ver o... Eu vou ver se eu filmo algum Uber. Ó, eu chequei nesse aí, ó. Plataforma 3, ó. É esse mesmo, ó. É esse, Plataforma 3? Mano, eu acho que é, eu vou entrar. Nem sei se é, mas deve ser. Ó, Plataforma 3, parece que é aqui mesmo. Vamos ver, a próxima estação tem que ser a Sazuka Station. Enfim, vamos ver. Esse metrô não é... Não sei se aqui é um metrô ou se é um trem. Mas esse não é muito tecnológico, não. Mas tem vários tecnológicos, ó. Pelo menos ali tem um painelzinho, ó. Aí mostra... Um painelzinho mostra... Em japonês e o outro mostra em inglês. Vamos ver. Ó, a próxima estação é o Sazuka. Tô indo certo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tô indo certo. E é isso aí. Vamos embora. É, isso aqui é menos tecnológico, Porque esse é o trem, não é o metrô. Ó. Mostrar pra vocês lá fora, ó. Tá vendo? A gente tá no alto. Tá vendo? O metrô é bem tecnológico, tá ligado? É top. O trem é mais antiguinho mesmo. Até no Brasil é assim. Os metrôs são mais novinhos. E os trens são sempre antigos, tá ligado? Não lembro de ter pegado um trem novo. Mas é isso aí. Olha, ó. Tamo num bairrozinho aqui, Bem diferente dos bairros que eu já andei. Um bairro comercial, barra... Barra... Residencial. Mano, aqui tem muito caminhão cromado, véi. Muito. Eu vi um aqui que era todo cromado. Muito louco, véi. E, ó. Aqui o trem, mano. Passa no bairro dos caras, ó. Aí, ó. E fecha tudo e libera. Enfim. Tamo indo agora sentido... Calma lá. Aí, ó. É isso aí. Vou reto aqui e viro ali. Mano, Google Maps é vida, véi. Com o meu celular com bateria. O Google Maps, fi. Internet e bateria, né? Eu chego em qualquer lugar do mundo. É, esse restaurantezinho. Uma coisa da hora do Japão que sendo tranquilo aqui, tá ligado, rapaziada? Não vi... Não há discussão. Não vi briga. Não vi ninguém tentando roubar ninguém. Sabe? Mano, que país foda. E você não vê um lixo no chão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Todo lugar que você vai é assim. Você não vê um lixo no chão, mano. Ó. 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 Não tem um lixo no chão, mano. Que país de primeiro mundo. Aí os carros param, ó. Quando vê o pedestre, ó. Não sei nem por que esse cara parou. Opa. Eu não sei se tô andando certo aqui também. Tô meio preocupado. Se eu tô no lugar certo. Ah, parou por causa do trem ali, ó. Mano. Limpo demais, velho. Limpo demais, mano. Aí, ó. Aqui eu vou reto. E a... A gente tá indo primeiro, né? Nem lembro qual que eu coloquei. Acho que foi a KTM. E a Marra. Tamo indo a Marra. A loja mais top que eu vi aqui por foto é a da Honda. Porque é uma... É uma Honda Motor Company. Então tem tipo um museuzinho lá dentro, sabe? As outras aqui, a Yamaha Motor Company é 300km daqui. Então não é perto. É... KTM, Suzukas, tudo longe. Aí eu achei uma loja da Yamaha que tipo como se fosse uma concessionária multimarca. Mas que tem a bandeira da Yamaha. Então possivelmente deve ter Moto 0KM lá da Yamaha. Então tamo indo lá pra filmar as Yamarras. Depois aqui próximo tem uma KTM. E aí a gente também vai na KTM. E depois da KTM... Aqui próximo. Próximo não. Aí já é mó rolê. Tem a Kawasaki. Depois da Kawasaki. Tem a Honda. E aí acabou. As que eu vi por aqui. Certo? Põe aí que vai ter muito conteúdo. Então já deixa muito like. Se inscreve no canal. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo aí mais... Mais trabalhado. Deixa eu correr aqui. Porque tem um carro aqui na calçada. E aqui o pessoal é extremamente educado, mano. Tipo no máximo. Você fica até meio assim. Ó, o pessoal nem olha pra atravessar, ó. Tipo os caras nem olham pra atravessar, mano. Parece que tá todo mundo na contramão, né? Porque aqui é... Lado esquerdo. Mas enfim. Vambora. E o pessoal aqui usa muita bicicleta, mano. Pra se locomover. Em todo lugar você vê o pessoal de bike, sabe? Tipo... Tipo na praia, no Brasil aí, sabe? Nos interiorzinhos da vida. Tô ficando com calor já com essa camisa por cima. Eu tô andando também, né? Também aqui é muito abafado. Mas vambora, vambora. As casas aí, ó. Isso aqui é uma casa, ó. Residencial, ó. Legalzinho, né, mano? Aí, ó. As casinhas. Como é que é aqui, ó. Uma casona, mano. Muita... Muita casa legal. Ainda vou andar mais... Quantos metros? Três minutos a pé. Não sei quantos metros, mas... É isso. É um bairrozinho comercial. Comercial não. Residencial. É isso aí. Aí, ó. Cheguei. Só que eu cheguei cedo, mano. Aqui abre as 10 só. Cheguei 9 e meia. Eu achei que eu vou demorar mais. Pelo que eu tô vendo aqui, é uma rua com outras concessionárias. Vou dar uma andada aqui até o final da rua pra ver, ó. Já vi Mitsubishi aqui. Já vi uma Audi ali na frente. Pra trás tem alguma coisa. Uma Subaru lá. Opa, tem coisa boa aqui, hein? Vou filmar tudo pra vocês. Tô prank. Parece que tem uma Porsche ali dentro. Será que é uma multimarca? Tô prank. Tem Tesla, tem Porsche. Legal. Legal, vambora. Pessoal, na Audi aqui, ó. Dá pra mostrar, então. Eu vou começar a mostrar na Audi. Mano, que... Q2. Esse não tem no Brasil. Nunca vi. Electron. Não, E-tron. E-tron GT. Esse também eu nunca vi, hein, mano. Louco, né, mano? Louco demais, velho. A frente ou não é do bagulho? Mano, invocado, hein? Aqui, ó. Aqui é desafio em Tóquio, hein? Mano, louco de verdade. Louco mesmo, mano. Né não? Aí, ó. Ó o interno dele. Que da hora. O problema é que tem esse reflexo no vidro, né? Mas, mano, que carro bonito. O painel aqui, ó. Digital, o outro ali, digital. O câmbio de marcha, pelo visto, você mexe com o dedo, assim, né? Botão de liga e desliga ali, ó. Ó o câmbio, como é. Start-stop, controle de tração. Ó, tem o... Ele estaciona sozinho, esse carro. Tem o assistente de parque. Louco, né? Louco mesmo. As rodonas do bagulho. Que era o que é isso aqui? Acho que era o 20, né não? Era o 20. Era o 20, então, filho. E, pelo visto, é original de fábrica, assim, ó. A traseirona do bichão. Louco, hein, mano? Louco demais, velho. Q2. Isso aqui é como se fosse um popular, né? Já deu pra entender. No Brasil não tem esse Q2. Tem o Q3, mano. Inclusive, minha mãe tem uma Q3. Mas os carros da Audi, eles são muito completos por dentro, mano, ó. Esse negocinho aqui, ó. É o... É um pra você mexer no painel daqui, tá ligado? De cima, esse painel aqui, ó. Tem o câmbio normal. Seta o volante, comando no volante. Meu, da hora. Muito legal, mano. Muito legal. Vamos ver se tem mais carros diferentes. Pra mostrar pra vocês aqui da Audi. Tá na hora de moto, mas a gente gosta de motor, né? A gente gosta de carro. Provavelmente um A1, né? Um A1 dos novos, ó. Eu nunca vi. Bonito. Lindo demais. Chegou um cara ali, eu não sei se ele deve trabalhar aqui, não sei. Mas chegou um... Daqui a pouco a gente entra, vai, sei lá. Um A1 dos novos, ó. Esse eu nunca vi, hein? Por dentro eles vão ser bem parecidos, mano. Esses carros, assim, mais... Tá vendo, ó? O Q2 é mais completo que o A1. Né? O Q2 tem uns assistentes ali. Mais botões. Mais dois painel digital também. Essa aqui eu acho que é uma Q5. Bem bonita por dentro também. Bem parecida com a A3. O painelzão dela é bem grandão, ó. É uma Q3, na real, das novas, mano. Louco, hein? Eu achei que era uma Q5, é uma Q3, mano. Q4 do lado. Nossa, a Q4 lembra muito a... A Porsche... Aquela que tem o do Ciclope. Esqueci o nome. Não é a Cayenne. Panamera? Não lembro. Putz, esqueci o nome da Porsche. Mais linda, hein? A Q4, mano. Nunca tinha visto. Essa aqui eu acho que é elétrica, hein? Se ela não for elétrica, ela é híbrida. A SAS é a mais top. A Frentona. Linda, hein, mano? Linda demais, velho. Muito bonita. E é isso, mano. É, acho que ela é elétrica. E Tron, eu não sei da Audi se Tron é híbrido ou se ela é só elétrica, tá ligado? Mas é bonita essa Q4, hein, mano? Um monte de câmera. Ah, não. É sensor aqui. Linda, mano. O bancão dela. Tipo... Ah, esqueci. Olha o volante do bagulho. Olha esse volantão, mano. Nossa, super... Tipo, super slim, né, mano? Nossa, que volantão louco, mano. Que volantão bonito, velho. Muito carro legal, velho. Muito carro legal mesmo. Olha aí, ó. A traseira lá do bagulho. Olha a diferença dela, ó. Q4 pra Q3, ó. Gostei da traseira dela. Esqueci a Porsche que ela aparece. Não é Panameira, mano. Enfim, aqui é um A4. Um A4zinho. Tá bem parecido. Câmbio ali, bem bonito. Volantão também, bem parecido com as... Com as áudias que a gente já tá acostumado a ver aí no Brasil. A frente também não muda muito. Legal, mano. Bonita. Os caras ali viram filmando, mas nem vem embaçar. A4, ó. Nem sei que ano que esse é A4, mas é bem parecido com o que a gente já viu. O Q5, essa aqui tem no Brasil. Se não tiver, deve ser uma diferença pouca de ano de lançamento. Mas é bonita também por dentro. Linda, né, mano? Linda, 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 linda. E ali pra dentro, a fechada da concessionária aqui, a maioria das lojas, mano, abre tudo 10 horas da manhã. Agora é 9h40. Então a maioria abre 10 da manhã. Aí, ó. E aí, assim que abrir, ó. 10 da manhã. Das 10h às 6h, ó. Aqui a maioria dos lugares abre 10 da manhã, mano. A japonesa é a da gosta de dormir. Mano, mas aquele carro ali é louco demais, mano. Esse... E-Tron GT. Louco, hein, mano? Louco mesmo. Ali tem uns... Deve ser carro com ordem de serviço, né? Da Audi, dos clientes. E é isso. Bonito, mano. O A1zinho ficou legal também. Gostei do A1. Eu tenho quase certeza que esse modelo não tem no Brasil ainda. Quase certeza. Eu, pelo menos, nunca vi. Ó a frente aqui dos bichão, ó. Bonito, né? E é isso. E é isso aí. Vamos ver. Ali pra frente tem uma Volks. E aí nós voltamos no próximo vídeo pra não ficar muito longo esse vídeo. Então, vimos a Audi aí do Japão. Não vi questão de preço. Quando eu voltar ali, eu gravo, pergunto o preço dos carros. Eu dou uma pesquisada. Vou dar uma pesquisada, é melhor. Dá uma pesquisada na internet mesmo. E aí eu posto pra vocês aí já com o preço do lado de cada carro aí. A média de preço, né? Que acho que deve variar. Certo? Ó a Fiat aqui, ó. A Fiat tá humilde aqui, hein? Vamos embora. Tem uma Volk lá na frente, lá. Vamos ver se eu acho essa Volks aí. Vamos embora. Ó o preço dos carros, ó. Q3. PSFI, ó. Cerca de 5 milhão de iens. Vou converter aí pra vocês. Vou deixar aí na tela. Audi A4 A20. Cerca aí de 7 milhões aí. Certo? Eu não sei a diferença porque tem dois preços. Deve ser as versões. Vou deixar também pra vocês aí. Tem uma outra Audi ali, ó. Vou tentar filmar pra vocês. Eu fiquei aqui esperando. É depois que eu vi ali que é fechado o dia de hoje. Que brisa, né, mano? Enfim, ó. Aí tem a outra Audi Q8, mano. Essa eu não tinha visto ali fora, não, hein? 14 milhão de iens. Olha isso. Vou converter pra vocês. Essa é a Q8 E-Tron Sportback. Linda, hein, mano? Linda demais. Putz, uma pena que eu vim até aqui. Não vou conseguir entrar. Que dia de hoje é fechado. Vamos ver se eu consigo dar um zoom ali. Não, a câmera não pega, ó. Ela filma esses negócios. Mas pelo que eu tô vendo ali, o painel da frente dela é gigantesco. Aquele painel quadrado, sabe? Do meio. Ela é E-Tron. Aí, os carros que são E-Tron, eu não tô sabendo diferenciar se são híbridos ou elétricos. Vamos ver a traseira dela aqui, ó. Nossa. Nossa. Ali é a Q3. Nossa, essa Q8 é louca, mano. Olha isso, cara. Nossa, essas gradinhas aqui não deixa eu ver direito. Louca, hein? A filaria. Olha esses meus casinhos aqui, Brisa. Mano, que da hora. Agora que eu vi, ó. Ih, ih, ih. Que da hora. Mas é isso aí. Deu pra ver aí, pelo menos de perto, né? Agora a minha preocupação é, será que todas as concessionárias que não abrem o dia de hoje? Tipo, essa aqui mesmo, ó, tá fechada. Ali parece que tá fechado. Aí a marra não sei se tá aberta. Vamos ver. Acho que naquela moto ele não tava na frente. Vamos ver se vai tá aberta ali, ó. Mas é isso. Vambora. Deixa muito like, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Valeu, ih. Agora vamos pra a marra lá. Vamos ver se tem coisa boa na Yamaha. Pelo que eu vi de longe, ele só tinha moto semi nova. Não sei. Não sei, né? Não achei lugar que tenha marra aqui. Uma concessionária da Yamaha que vende só Yamaha e moto zero. Pelo menos por foto que eu vi, só tinha moto semi nova. E agora ele passa na frente e parecia só semi nova. Mas não vai chegar lá, não vai desenrolar no japonês. Vamos perguntar por aí. Certo?